Aos 19 anos, Isadora está feliz da vida. Ela conseguiu a tão sonhada vaga no curso de letras na Universidade de Brasília e já planeja o futuro. Eu sempre gostei de escrever e de ler, então eu falei, ah, estou no curso certo, vou ler e escrever bastante. E eu quero dar aula, inspirada por professores que eu tive que foram ótimos. Já estou dando aula de inglês e eu estou percebendo que é uma coisa que eu gosto muito. O ingresso na universidade só foi possível porque a estudante conseguiu o diploma do ensino médio pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Quando eu voltei, porque eu morei fora, eu percebi que o Enseja era uma alternativa muito simples. Você só tinha que fazer a inscrição no site e você escolhia as provas que você precisava fazer, das matérias que você precisava e você já saía com o diploma de ensino médio. Você só precisaria pegar na secretaria realmente e utilizar para o que você quisesse. E quem deseja, como Isadora, ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Fundamental deve ficar atento. As inscrições para o Enseja Nacional de 2018 podem ser feitas até o dia 27 de abril na página do Exame na internet. Os candidatos que buscam a certificação do Ensino Fundamental precisam ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para quem quer o Certificado do Ensino Médio, é preciso ter no mínimo 18 anos. Brasileiros que moram no exterior e pessoas privadas de liberdade também podem participar. Esse público do Enseja tem uma trajetória diferenciada. Então, não que ele tenha um nível de aprendizado menor do que o público do Enem, não é isso. Mas a forma de competência e habilidade a ser mensurada tem que ser pensada de outra forma, pela sua trajetória, que muitas vezes o conhecimento é adquirido de outras formas, até mesmo no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Este ano o governo ampliou o número de locais de aplicação de prova para 592 municípios. Outra novidade é que os candidatos que se inscreverem e não fizerem a prova, mas desejarem fazer o exame novamente em 2019, terão que justificar a ausência. O Enseja é gratuito para todos, mas nós tivemos um número muito grande de abstenção o ano passado, que passou de 50%. De 1 milhão e 500 mil candidatos inscritos, mais de 50% faltaram ao dia da prova. Então, isso é um desperdício de dinheiro público que nós tivemos que tomar algumas medidas para evitar isso. Então, a gente deixa aqui um alerta a todos os participantes do Enseja que têm a responsabilidade com esse ato de fazer a inscrição e comparecer ao dia da prova.